E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, aos 85 anos, Talmaturgo Ferreira afirmou que foi expulso de novela da Globo. Olha só, que polêmica, hein? Ele foi cancelado. Pois é, o ator Talmaturgo Ferreira é figura conhecida em dezenas de novelas brasileiras. O artista trabalhou em produções da TV Globo e em tramas da Record TV e SBT. Hoje ele está com 65 anos e relembrou um passado triste em sua carreira. Tal momento aconteceu quando ele dava vida a um dos filhos de José Inocêncio, Antônio Fagundes, em Renascer, exibida na emissora dos Marinhos em 1993. Hoje a trama está no serviço de streaming do canal. Foi a novela que me cancelou. Foi cancelado porque me expulsaram de Renascer, no capítulo 50. Na hora, eu não liguei porque eu tinha feito a novela com o máximo de dedicação, disse o ator. Talmaturgo lembrou um caso curioso também. Ao ser escalado para a trama, um astrólogo contou que ele trabalharia em algo polêmico, mas ele achou que seria positivo. O artista disse que esse fato marcou a virada em sua carreira na emissora. Ele estava em anseção, vindo de sucessos como Araponga e Top Model. Ele ressalta que seu nome aparecia por último na abertura, indicando o personagem que lhe dava mais vida. Mas não teve jeito. Quando o ator quer, dá um jeito de lhe tirar da trama. De acordo com Talmaturgo, esse afastamento de novelas durou por seis anos. Ele disse que, nas ruas, as pessoas aprovaram o seu trabalho e que aquilo refletiu por anos em sua carreira, que demorou muito para voltar à anseção. Ele disse que deu a volta por cima, voltando às novelas, em O Cravo e a Rosa e depois em Celebridades, no horário nobre da Globo. As duas produções foram um grande sucesso na emissora. Olha só, pessoal. Sou o Washington Lisboa. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.